Olha lá, teclado Samsung, teclado Samsung, eita, foi rapaziada, meu Deus, aqui não vai, foi, foi, oh meu Deus, vou poder xingar agora, olha que lindo, maravilhoso, meu Deus do céu, hein mano? Renato não resgatou a skin da Silvana ainda e só ir no perfil e ir pontos de batalha e apertar no presente. Joguei essa semana contra esse Trevor aí, amassei o time dele, reconheci o nome dele aqui da live. Humilde, chegou a dar até um alívio.